Eu não sei você, mas eu já comprei várias coisas só pra ganhar o presente e pensei, uau, valeu muito a pena. E essa estratégia funciona super na Black Friday, quando os clientes estão prontos pra comprar. E aí nesse momento você oferece algo extra de incentivo, isso faz com que aumente o ticket médio. As pessoas vão comprar mais pra resgatarem aquele presente. Só que é extremamente importante você escolher o presente certo, algo desejável, que o cliente queira usar. E que não seja esparafatoso com a sua marca, tipo a camisa de deputado. A sacada perfeita aqui é quando você entende, presente vale mais que desconto. E pra sua marca, o presente tem que ter um valor menor do que o desconto que você daria por aqui. Eu não uso presente que custe mais que 10% do meu ticket médio. E dá pra fazer coisas incríveis com 10% do seu ticket médio. O segredo pra uma ação de presente dar certo é gerar desejo ao redor do presente. Mostre nas redes sociais e insira isso no seu dia a dia. E faça o seu cliente pensar, nossa, eu preciso desse presente. Vai dizer que você nunca desejou a minha caneca. É só uma caneca. Só que ela se torna um símbolo. Porque quanto mais eu uso, mais desperto o desejo nas pessoas. Mais as pessoas associam a caneca na minha marca. E detalhe, elas acreditam que vão vender muito mais quando elas possuem a caneca. Não erre escolhendo o presente. Escolha um presente e crie desejo pra ver suas vendas crescerem. Agora me conta aqui o que você vende que eu vou te dar a dica de presente pra potencializar o resultado da sua Black Friday.